Priscila, mais uma perguntinha pra você. Você com o seu olhar aguçado aí de correspondente, tá atenta a tudo. E prestou atenção também na agenda da primeira-dama, Janja Lula da Silva. Ela que costuma sempre participar dos encontros do presidente Lula, é sempre presente ali nas fotos dele com líderes de, né, com os líderes de Estado, dessa vez não tá. Onde que ela tá, Priscila? Pois é, a gente viu imagens da primeira-dama, Janja Lula da Silva, chegando com o presidente aqui na Bélgica pra essa cúpula que acontece aqui em Bruxelas, mas depois não vimos mais a primeira-dama, digamos assim. E aí hoje, então, eu apurei essa informação de que a primeira-dama foi passear em Bruges. Bruges é uma cidade turística, é um dos principais pontos de destino pra turistas que visitam a Bélgica, que é considerada a Veneza belga, e ela deixou, então, o hotel em que está hospedada com o presidente Lula pela manhã pra fazer esse passeio a Bruges, que fica a cerca de 96 quilômetros de Bruxelas. Vale falar que a primeira-dama, ela acompanhou o presidente Lula, vem acompanhando nas suas viagens internacionais, inclusive em outras viagens, como, por exemplo, em Paris ou também em Hiroshima, ela participou de alguns compromissos que foram dedicados às primeiras-damas, às esposas dos líderes, dos chefes de governo, mas nesse caso aqui na cúpula, sei lá, que a União Europeia não tem nenhum compromisso oficial previsto pras primeiras-damas. Inclusive, nem a rainha dos belgas participou da recepção que o Lula teve no Palácio Real de Bruxelas mais cedo. Foi um encontro só entre o presidente, o rei Felipe e também o primeiro-ministro belga. Não teve a participação, então, da rainha das primeiras-damas. Mesmo assim, Janja acompanha o presidente nessa viagem, mesmo sem nenhum compromisso oficial pras primeiras-damas, diferentemente do que já aconteceu em outras viagens. E em outras viagens também, ela participou de alguns momentos, de algumas reuniões, participou, por exemplo, do encontro com o Papa Francisco, também em Portugal, participou do encontro com o presidente português, com o primeiro-ministro português. Então, ela tem participado ativamente dessas viagens, mas nessa viagem ela não participou desses encontros oficiais. Obrigada por todas as informações, Priscila, e fica para nós a missão de apurar ainda durante o jornal o que se falou sobre Venezuela na reunião que terminou agora. Obrigada, querida, bom trabalho.